A gente não pode brigar com a tecnologia, a gente tem que conviver com ela, a gente tem que criar condições para a gente construir o foco na nossa vida, a gente tem que proteger a nossa agenda e a gente tem que perceber que essas questões todas de falta de concentração, foco de distração, de estresse, de baixa energia, é responsabilidade nossa. É fruto das escolhas que a gente faz de se deixar levar pelas interrupções, quaisquer que sejam elas externas, como essas aqui, ou internas, que é essa aflição de ficar pensando no passado ou antevendo um futuro que não veio ainda sem estar aqui agora no momento presente. Não dá para terceirizar, isso é responsabilidade nossa e é o que eu falo, são escolhas. E, pessoal, escolhas implicam em perdas, escolhas implicam em abrir a mão de outras coisas. E por isso que é tão importante, a gente vê que são pessoas que já estão num momento de vida que se preocupam com essa visão de escolhas mesmo maduras.